Os projetos com os aprendizes são uma oportunidade e tanto para muitos jovens ingressarem no mercado de trabalho. No dia do Jovem Trabalhador a gente mostra que a lei da aprendizagem é uma garantia para os novatos, mesmo num cenário de crise com menos contratações. Atrás de oportunidade para conseguir o primeiro emprego, a Ana Carolina se tornou jovem aprendiz em uma distribuidora. A Ana Carolina teve tão bom desempenho que terminado o prazo do aprendizado, foi contratada como auxiliar de RH, com carteira assinada e tudo. A partir daqui você falou que já tem mais planos, né? Sim, tem o curso para eu fazer de administração. Já pensa nisso então? Já penso nisso, já. A Ana Paula fez aulas na Fundação Mirim, que atualmente atende 600 adolescentes com idades entre os 15 e os 18 anos. Desses, mais de 200 já estão no mercado de trabalho com empresas parceiras. Ainda assim, as contratações caíram cerca de 20% no bienio 2016-2017, número que causou um efeito inverso diante da preocupação de quem deseja começar a trabalhar. Os jovens que procuram hoje a qualificação profissional integram um grupo que, segundo a Fundação, está mais consciente com o que quer para o futuro. É uma mudança de comportamento que, aliás, reflete na procura por vagas, que dobrou nos últimos dois anos. Há uns dois anos atrás, quando abrimos as nossas inscrições, sobravam-se vagas. Divulgávamos aí 400 vagas, sempre tivemos aí em torno de 380 aprendizes. De 2016 para cá, 2016 e 2017, as nossas vagas foram dobradas em inscrições. Divulgamos aí 400 vagas novamente e as inscrições geraram em torno de 800 a 900 inscritos. Para cumprir a lei, empresas que possuem mais de 50 funcionários precisam ter no quadro de colaboradores de 5 a 15% de jovens com idades entre os 14 e os 24 anos na condição de aprendizes. É a situação da Ingrid. Estudante de direito, ela sentiu na pele a dificuldade de arrumar o primeiro emprego. Recorreu ao programa de vagas do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, e entrou numa indústria de couro. Sendo jovem, tendo acabado de sair de uma escola, não tem como a gente ter experiência, né? Então, foi muito importante essa oportunidade. O sonho da maioria dos aprendizes é a efetivação, sinal de que o aprendizado ganhou reconhecimento. É justamente aí que o cenário vem mudando. Segundo essa psicóloga, a consciência de conquistar e se manter no cargo é o maior progresso percebido na vida dos adolescentes. Essa primeira porta de entrada, né, pro jovem aprendiz, ele vai estar se capacitando, vai estar se desenvolvendo. Pode ser que a primeira, essa aprendizagem dele não escolha como profissão, né, pra seguir como carreira. Mas ali ele já vai estar desenvolvendo competências, habilidades, vai estar se relacionando com as pessoas, né, esse desenvolvimento interpessoal que a gente fala. Um bom exemplo é a Denise. Ela foi contratada como recepcionista na empresa que começou antes da maioridade. Agora, com 19 anos, já faz planos para a vida profissional. Na faculdade eu pretendo direito ou pedagogia e acredito que vai ser mais fácil agora que já tenho emprego. Foi um pontapé inicial aqui e tanto, né? Foi, bastante. Foi, bastante.